Seis sintomas do período fértil. Quando o muco vaginal torna-se mais fluido e transparente, os espermatozoides encontram mais facilidade para chegar até o óvulo. O aumento da temperatura corporal ocorre devido ao esforço que o organismo faz para preparar-se para a fecundação. E os outros sintomas fazem com que a mulher esteja mais atraente e mais receptiva ao contato íntimo. Se você já gostou, então, do título desse vídeo, já deixe agora mesmo o seu joinha e vamos conferir agora os seis sintomas do período fértil. Secreção vaginal. É o primeiro sinal que a ovulação e o período fértil estão chegando. E nessa fase há uma liberação do hormônio chamado estradiol, que produz mais líquido que o habitual. Como se fosse um mecanismo de lubrificação, onde auxilia a entrada dos espermatozoides. A mulher, ela perceberá um líquido muito parecido com uma clara de ovo crua. Pele oleosa. É um dos sinais que mais facilmente é percebido. A maioria das mulheres podem ver que sua pele fica um pouco mais oleosa que o natural, surgindo dessa forma pequenas espinhas ou até mesmo cravos. Aumento da temperatura. Ocorre porque, nesta fase, há maior quantidade do hormônio chamado progesterona. Esse hormônio provoca um ligeiro aumento da temperatura, que pode chegar de 0,3 até 0,8 graus. Essa alteração da temperatura poderá ser medida facilmente com o termômetro, logo ao você acordar, sem levantar-se da cama. Aumento do desejo sexual. Também ocorre pelo aumento dos níveis hormonais, fazendo com que a mulher se aproxime mais do seu parceiro, onde se sinta mais romântica, atraente e com maior desejo sexual. Dor no baixo ventre. No pico de todos esses sintomas, algumas mulheres podem sentir pequenas pontadas no baixo ventre. Isso porque é uma perfeita indicação de que esta mulher está, sim, ovulando. Cuidados especiais. Durante esses sete dias, a mulher tende-se a sentir mais bela e atraente, devido às alterações hormonais desse período. Ela sentirá grande vontade de se cuidar-se, mudar a sua aparência. Os parceiros da relação precisam estar muito atentos a esses movimentos extravagantes da sua parceira. É um bom motivo para você, parceiro, investir um pouco mais em sua relação. Surpreenda ela, talvez, com um romântico café da manhã na cama. Programa-se, talvez, com um lindo jantar a dois. E por que não preparar uma bela cama à luz de velas? Estes foram os sintomas do período Fert. Obrigada por assistir. Deixe aqui embaixo aquele like lindo. Se inscreva-se no meu canal e converse comigo aqui embaixo nos comentários. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!